Olá, a Câmara aprovou nessa semana o fim do 14º e do 15º salários e caminha agora no sentido de criar um novo pacto federativo, ou seja, uma nova relação entre o governo federal e os estados e os municípios. Para falar sobre este tema e também outros, eu estou aqui com o presidente da Câmara, o deputado federal Henrique Eduardo Alves, do PMDB. Do Rio Grande do Norte. Presidente, acabar com o 14º e o 15º salário dos deputados foi uma primeira ação de moralização e transparência da Câmara. Haverá outras. E qual foi a importância desta em especial? Olha, foi apenas o cumprimento do nosso dever. Nessa casa eu tenho dito que ela não é para empurrar com a barriga as coisas que ela possa achar inconveniente ou inapropriada. Ela tem que decidir as questões. Ela pode até errar pelo sim ou pelo não, mas não pode errar por omissão. Então, esse tema estava aqui há meses, desde acho que agosto, setembro, já aprovado no Senado e era a hora, portanto, de acabar com esse salário que não tem mais nenhum sentido. Não vou discutir o passado, passou, mas não tinha mais nenhuma razão de existir. E nós acabamos, para minha alegria, com votação unânime do plenário e encaminhado por unanimidade de todos os líderes. Portanto, essa é uma página virada desta casa. Na próxima terça-feira, a Câmara deve votar o veto aos roados. Eu queria que o senhor fizesse uma avaliação a respeito desse veto e que também fizesse uma avaliação sobre um possível futuro a respeito disso. O senhor imagina essa questão indo parar no STF mais uma vez, depois de votada pela Câmara? Olha, por que que vota logo na terça-feira? Porque esse veto está pronto para ser votado, está na pauta. Aí, esbancado o Rio de Janeiro e o Espírito Santo, legitimamente, recorreram ao Supremo e conseguiram eliminar. Então, paralisou aí o processo que ia iniciar-se de votação deste veto. Como agora o Supremo reexaminou a questão no seu pleno e derrubou a eliminar, volta, portanto, ao estado de origem. Ou seja, volta à pauta a questão do veto ao erróito de petróleo, que é uma coisa muito simples. É a disposição da riqueza nacional, do pré-sal, que é uma imensa riqueza, que não era para estar dividindo as pessoas, era para estar alegrando a todos. Não estamos distribuindo pobreza, isso é riqueza nacional, fruto, portanto, desse petróleo que é de virar com a descoberta do pré-sal. O Congresso Nacional votará na próxima terça-feira, aquilo já para ter votado antes. E espero que essa votação aconteça de forma tranquila. A bancada do Rio e a bancada do Espírito Santo vão reagir, naturalmente, a direitos deles. E já anteciparam que vão recorrer de novo ao judiciário, o que é também o direito deles. Mas o direito dessa casa, ou até mais o dever, é votar essa questão que todo país está esperando há muito tempo. Ou seja, uma distribuição correta, justa, dessa riqueza nacional para todos os municípios e estados brasileiros. Alguns deputados dessas bancadas que o senhor citou estão falando em guerra regimental. Talvez três, cinco horas de votação sobre o veto. O senhor imagina tamanha dificuldade a respeito? Não é possível, mas isso anima a casa, isso aí, a casa é isso mesmo, da controvérsia, do debate. Isso não é para assustar, não. Isso é para animar até a casa. Vamos discutir, vamos debater. Eu acho que essa casa tem que palpitar mesmo, aqueles que pensam assim, os que pensam contrário. E apurar o resultado, a vitória da maioria e o respeito da minoria. O que o senhor espera da reunião com os governadores no próximo dia 13? Eu espero a vinda de todos os 27 governadores. Eu convidei todos, um por um. Porque nessa campanha que eu fiz a presença da Câmara, eu percorri muitos estados. E me encontrava com os governadores, não já é de cortesia, visitando os outros estados. E era um tema recorrente à questão do Pacto Federativo. De 190 anos de república, está inteiramente defasado, esgotado. Essa inter-relação união-estados-municípios esgotou-se. O município, eu sou de um tempo em que se chamava popularmente o primo-pópio da nação. Hoje é o pau-perme-primo da nação. E os estados também começaram a ser muito dependentes, quase que impotentes, nessa distribuição de deveres e direitos, união-estados-municípios. Então, esse novo pacto, a gente quer discutir. E eu pedi muito aos governadores que não trouxessem uma longa lista de reivindicações, 10, 20, 30, porque aí é para não resolver. Trouxesse dois, três itens que unissem a todos e não dividissem. E como que entregassem a esta casa? Toma aí, o filho é teu. A gente pega, bota embaixo do braço e essa casa tem que resolver. Eu acho que essa casa tem que ser protagonista e não espectadora, sobretudo uma questão como essa, que diz respeito aos municípios, aos estados e à União. Então, eu espero ter uma pauta de chuta, uma agenda mínima, fruto do consenso dos governadores, para que a gente possa pautar e decidir nesta casa, neste semestre ainda. O senhor fala em uma agenda mínima, mas me ajude a lembrar aqui. Pacto federativo, dívida dos estados, fundo de participação dos estados, cada uma dessas discussões é muito complexa. Reuni-las pode facilitar essa discussão? O FPE já é uma matéria pontual, que está para ser votada nesta casa, já deveria ter votado antes, já estamos em erro, em omissão, vamos corrigir. Mas há outra questão de renegociação de dívidas, que possibilitaria melhor fluxo de caixa para os estados e municípios. Algumas questões, outras pontuais, que estão até no CONFAES, como solicitação do secretário de Fazenda, aquele que unir os governadores nessa retribuição mais justa da receita orçamentária, tributária. Eu acho que essa casa tem que opinar e tem que decidir. Então, essa contribuição que a gente quer dar como protagonista da discussão desse novo Pacto Federativo de responsabilidades. O senhor iniciou seu mandato como presidente com um movimento muito claro de ouvir. O senhor pediu aos líderes partidários listas de prioridades. Foi ao judiciário também ouvir listas de prioridades. Foi aos governadores ouvir listas de prioridades. Como isso vai ser tratado? Em quanto tempo o senhor espera poder dar vazão a essas demandas? Olha, essa casa é muito reclamada e muito criticada. Podem decidir questões que ficam aí anos e anos na pauta e não chegam a votação. Eu até entendo, ano passado, o ano eleitoral, o Beto Marco Maia tentava aqui, eu era líder do PMDB, em pautar matérias importantes, mas como o ano eleitoral já dificultava o quórum e a obstrução de um, dois, três ou quatro partidos, mais ainda, você muitas vezes se frustrava que ele pautava e não conseguia quórum. O ano eleitoral, obstrução, ao invés da oposição até de outros partidos, não se conseguia, portanto, o quórum. Como não é o ano eleitoral, eu não quero mais depender do consenso desta casa. Antes, por conta dessas razões que eu enumerei, só ia para a pauta matéria unânime entre todos os líderes. Bastava dois dias ele não tirar a matéria de pauta. Isso atrasou muito, prejudicou muito, paralisou essa casa. Então, agora eu quero que as matérias que nós possamos aqui discutir, se não tiver unanimidade, não tem problema. Mas, desde que tenha a maioria dos líderes, vai para a pauta, para que essa casa possa decidir e possa cumprir seu dever de decidir as questões pendentes e que tem que ter essa casa como protagonista. Um exemplo disso seria a reforma política? Exatamente, a reforma política, que é outra questão que eu até faço uma meia-culpa de todos nós. Há muitos anos se fala em reforma política. Nós falamos em reforma política. Todos falam em reforma política. E a casa que deve votar em reforma política não vota, porque não consegue consenso. Tudo bem que não consiga consenso, mas vamos ao plenário e aqui o que tiver a maioria será aprovado. O que não tiver será respeitado o resultado. Mas tem que dar esse pontapé inicial. Se não consegue tudo, não consegue 80%, não consegue 70%, não consegue 50%, não consegue 50%, consiga 20%, mas comece. Essa caminhada de uma reforma política, que é esse modelo que está aí, da forma como está, ele também está esgotado. Todos reconhecem isso e nós estamos sendo impotentes de mudar isso. Então, vamos tentar começar essa nova caminhada para fortalecer a democracia, os partidos brasileiros e, consequentemente, o parlamento, que é a sua essência do debate e da decisão. O senhor acha possível votar o orçamento impositivo ainda nesse primeiro semestre? Menor dúvida, eu vou votar. Essa é uma questão que humilha essa casa, torna essa casa dependente do Poder Executivo, não só de hoje, não. De hoje, de ontem, de anteontem. As eventos individuais que fazem parte de uma lei orçamentária aprovada nessa casa não são cumpridas. Todo início de ano, este governo, de ontem e de anteontem, contingencia e fica por trás dependendo, no conta gota, de uma relação que não é boa no governo, não é boa, é constrangedora e é humilhante para o parlamentar. Então, isso aqui, eu estou só esperando que a Constituição de Justiça, assim que instalar o seu novo período, aprove a admissibilidade de três PECs que tratam o assunto. Quando isso acontecer lá de manhã, no dia seguinte de manhã aqui, eu já criei a comissão especial no prazo de 45 dias úteis para apresentar uma proposta de tornar, sim, o orçamento impositivo das emendas parlamentares. São emendas que as pessoas criticam porque não conhecem. São pequenas obras de lugares, de comunidade, de cidades, uma passagem molhada, uma pequena creche, uma pequena adutora, obras pequenas no seu valor, que não chegam aqui aos grandes gabinetes, dos grandes ministérios, mas são fundamentais do bem-estar da população lá no mais longínquo recanto desse país. E que vem por nossas mãos. Nós somos condutores, interlocutores dessa demanda. Então, são obras importantes. E quando chega ao município, o movimento do comércio local ativa o emprego local. É muito importante na conjuntura. Então, não pode ficar sujeito ao governo querer dar ou não querer dar. E isso não depende da boa vontade do governo. Seja o governo Penta Dilma, do governo Lula, defender cada outro ou quem vier pela frente. Esse é um desejo, é uma vontade e um direito do parlamentar que, se Deus quiser, até o meio de junho, nós estamos aqui votando para remeter ao Senado. Para que acabe essa humilhação do parlamentar, ficar pedindo e muitas vezes condiciona e vai verificar se votou com o governo, votou com a oposição, coisa pior ainda. Isso aí, se Deus quiser, vamos acabar, tornar uma emenda positiva, portanto, racional. Não é confronto com a área econômica do governo. Que outros temas podem trazer de volta ao Congresso esse papel de grande protagonista? Olha, hoje essa casa, hoje, reclamam de que os parlamentares trabalham só na terça, na quarta e vão embora na quinta de manhã, mas elas não têm culpa, porque é o desestímulo. Hoje, fora os líderes que participam das negociações, da discussão de negócios e matérias, o grande número parlamentar estão chamados para, em uma fação de segunda, apertar um botão. Então, eles ficam esperando horas e horas para serem convocados pelos líderes e aparecerem no plenário, sentarem na cadeira ou nem sentarem, apertarem o botão e acabou. Isso é um desestímulo para essa casa. Essa casa não pode ser uma mera carimbadora de medidas provisórias e de alguns projetos serem votados. Essa casa tem que ser protagonista do grande debate nacional. Por isso, eu estou criando já agora um centro de estudo de debate estratégico do Parlamento para que essa casa volte a debater. E não é debater como era antigamente, na nossa segunda-feira, na quinta-feira, que não tinha ninguém. Aí chamavam os funcionários para ocupar as cadeiras. Não. Essa casa tem que fazer o debate um dia nobre. Uma terça-feira, uma quarta-feira, encher essa casa, debater os temas nacionais, fazer o grande debate desse país sobre tantos temas. Aí está a segurança. Aliás, vamos fazer aqui um grande seminário sobre segurança pública e violência no trânsito, no dia 19 de abril, onde vamos trazer aqui o ministro da Justiça e pessoas de autoridade do assunto. E não só debater, não. Debater, bater o pau, bonita fotografia, não. Consequência do debate. Quais são as propostas? Quais são os projetos? E na semana seguinte, votar. Essa casa tem que ter essa atitude impositiva e interativa, porque ela é feita para isso. Para debater e decidir. Para discutir e para votar. Esse é o papel que essa casa tem que resgatar. E quem está nessa casa aqui há 42 anos, viveu o que eu vivi, é fazer ou fazer. Eu não vou me perdoar se ao final de dois anos eu vou dizer a mim mesmo, eu não fiz, mas outro fará, não. Quem tem a obrigação de fazer, sou eu, porque conheço essa casa com a palma na minha mão. Estou aqui há 42 anos, então é fazer ou fazer e eu vou fazer. Entre tantos projetos, o senhor citou medidas provisórias. O senhor acredita que a Câmara deva reagir ao excesso delas? Eu acho que eu não digo nem o excesso, que hoje é um instrumento usado pela agilidade, pela exigência do mundo moderno, de ações executivas, mas tem uma questão fundamental aí, que é a questão dos vetos. O que acontece hoje com a vida provisória? Elas chegam aqui, relevância e urgência, se examina, elas chegam aqui, os parlamentares, atendendo as demandas que recebem, dos segmentos organizados, sociedade civil, apresentam sugestões, modificações, e o que é que nós percebemos? São apresentadas modificações, discutidas a exaustão, ou com a área econômica, ou com a saúde, ou com o Ministério da Saúde, o Ministério das Cidades, são discutidos com os segmentos do governo. Chega um ponto e o governo se cansa de discutir, não, não, pode deixar, pode aprovar que a presidenta ou os presidentes vetam. Ou seja, o veto passou a ser a última palavra da ação legislativa, desmoralizando essa casa. Então, isso é um desestimulo também, e faz com que a medida provisória seja apenas uma manifestação da vontade do Executivo e alguma coisinha que essa casa queira mudar, e olhe lá, porque pode mudar e o presidente vetar. Isso tem que acabar. A última palavra da ação legislativa não pode ser do Executivo, tem que ser do Legislativo. Isso vai ter dois resultados imediatos de responsabilidades. O parlamentar, ao apresentar uma emenda ou corrigir uma medida provisória, ele fará com mais cuidado, porque pode saber que aquilo poderá vingar, poderá acontecer. Que hoje ele apresenta, o governo vai vetar, mas vou cumprir a minha tarefa, atender a minha demanda. Vai ter mais cuidado e mais responsabilidade ao apresentar. E o governo vai ser mais zeloso na hora de vetar. Porque não é chegar a vetar e ficar o veto como estão esses vetos, não. Eu posso vetar hoje, mas daqui a 30 dias, como manda a Constituição, esse veto pode ser derrubado. Essa prerrogativa nós temos que resgatar. A questão constitucional obriga que a questão dos vetos seja num prazo de 30 dias examinado, para que a última palavra seja do poder legislativo. E isso essa casa vai ter que cumprir imediatamente. Como deve ser a posição do presidente da Câmara em relação ao executivo? O MDB não está no governo, é governo. Tem a vice-presidente da República, nosso grande Michel Temer, participa com o Ministério, participa do governo. Então eu, político do MDB, eu sou governo. Agora, eu sentado nessa cadeira, eu sou presidente do parlamento. Eu não sou nem governo, nem oposição, eu sou o parlamento. E essa posição, quem tem 42 anos nessa casa, quem tem 11 mandatos, tem que honrar. Eu não posso estar preocupado com o que o governo pensa, nem com o que a oposição examina. Eu tenho que preocupar com aquilo que essa casa deve fazer, decidir, debater e votar o sim e o não. Essa tarefa eu vou cumprir para honrar esse mandato em 11 anos de mandato consecutivo como deputado. Nesse contexto, eu queria colocar dois projetos, PEC 300 e a mudança do fator previdenciário. Fator previdenciário, aí é simples colocar essa questão porque houve um veto e na hora que houve o veto houve uma negociação através de um projeto do deputado Pepe Vargas para que se encontrasse uma medida negociada, uma solução política. Essa proposta caminhou, de repente houve uma reunião com o ministro Mante e com toda a base do governo e houve um pleito da área econômica para que esperasse 30 dias para que pudessem examinar as alternativas do ponto de vista econômico e nos dariam uma resposta. Isso foi em maio. Passou junho, julho, agosto, até outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e até agora nenhuma resposta veio do governo. Então quem está errando aí é o governo e não cobrar do governo para que, num prazo muito curto, ele nos entregue uma alternativa para evitar derrubar do veto. Então a gente quer uma solução para isso e essa casa tem o direito de cobrar e essa casa quer votar. Essa é uma questão que vai logo, logo entrar em pauta de discussão nessa casa. A PEC 300 tem outras repercussões porque ela repercute muito intensamente, muito fortemente nas economias estaduais. Então os próprios governadores quase como um todo manifestaram a preocupação de não poder honrar aquele modelo como está a PEC 300. Então nós podemos ser irresponsáveis de adotar uma opção para o Brasil que os governos não podem cumprir. Então está paralisado porque criou esse impasse e até o momento não foi encontrada uma solução política para a PEC 300. Eu falei de muitas bases executivo, judiciário, parlamentares e faltou uma aqui que é essencial, o cidadão. O senhor pretende ampliar a participação seja através de petição eletrônica, de iniciativa popular ou algum outro instrumento nesse sentido? Não, isso aí já já tem um instrumento de participação popular, já existe. Eu quero que haja uma interação maior dessa casa com a sociedade. Chacrinha já dizia há muito tempo, na sua época, é muito novo, que quem não comunica se trumbica e essa casa se comunica mal ou quase não se comunica. Ela tem que se comunicar. O próprio governo, o Poder Executivo, dá um exemplo. Tudo que o governo faz e faz bem feito não é da cabeça de genialidade da presidenta com todo o respeito e dos seus ministros. São pesquisas qualitativas avaliando as demandas, as carências, os sonhos, as esperanças, as expectativas e depois formula e faz uma imagem da comunicação no marketing que chega à população e que aplaude. Essa casa que tem todos os parlamentares eleitos pelo voto direto, no Executivo é só a presidenta, no Judiciário não é ninguém, aqui são todos pelo voto popular não têm essa informação, não têm esse conhecimento, não conhecem essas demandas. Então, vamos tratar de uma maneira profissional, pesquisas permanentes de atualização, de consulta para sentir o que o povo quer que essa casa faça e depois completar com o dado da comunicação, mostrar o que nós estamos fazendo. Então, isso eu acho que é cumprir o nosso TV de representante do povo brasileiro. Presidente, eu agradeço muito a sua entrevista, se o senhor quiser dar uma mensagem final. Eu espero que o povo brasileiro acompanhe, continue acompanhando o TV Câmara, um grande instrumento, o trabalho do seu parlamentar. Peço até desculpas por passado, por omissões, por falhas, por equívocos, porque essa casa representa o povo brasileiro. Aqui não tem ninguém perfeito. Nós interpretamos aqui as falhas, as qualidades, as virtudes, as defesas de qualquer estadão brasileiro, já que não podem estar todos os milhões aqui, escolheram 500 para estarem aqui. Mas representando os erros, as qualidades, repito, os defeitos, as virtudes. Então, com essa compreensão, mas fiscalizem, acompanhem o trabalho nosso que eu tenho certeza que logo, logo você vai se orgulhar deste parlamento da casa do povo brasileiro. Obrigado. 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 Obrigado.